E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Prats e vim para mais uma aula de dança aí para vocês. Hoje, vamos dar continuidade da coreografia da aula passada. Como vocês perceberam aí no vídeo, é uma continuação. Hoje, a gente vai trabalhar do refrão para frente, tudo jóia? E vamos juntar as duas. A da aula passada, junto com essa, e aí a gente vai dançar a coreografia inteira ao longo da aula, tudo jóia? Como vocês perceberam, hoje vai ser uma aula prática. Não esquecemos de ir para a aula de número 35, fazer um aquecimento, um alongamento, preparar o corpo para poder estar fazendo as atividades com mais qualidade. Tudo jóia? Então, vamos lá. Vamos de passo a passo. Vamos começar deslocando a frente. Vou marcar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou apontar para cima. Aponta, aponta. E vou descer. Um, dois, três, quatro. Vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, e dez, 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 dez. Aí eu vou fazer a ondinha. Um, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, e oito. Beleza? Só isso. Vamos mais uma vez desde o começo daí. Cinco, seis, sete, e pisei, estrago, pisou, estrago, pisei, estrago, pisou, estrago. Para cima, para cima, desce, desce. Beleza? Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dez, 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 dez. Beleza? Aprendeu essa parte do refrão? O que vamos fazer agora? Vamos juntar a coreografia da aula passada junto com esse refrão e dançar inteira. Beleza? Vamos juntos? É fruto, mas é cocaí, porque Deus me fez assim, fora de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia chegou lá, porque Deus me fez assim, fora de mim. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Peço duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca, sempre fiquem quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a conta só não adorar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. A vida é louca, mano. A vida é louca, mano. Como não? Porque Deus me fez assim Fora de mim E aí, conseguiu executar a coreografia inteira aí na sua casa? Espero que sim, hein? Não esqueça de mandar pro professor Fox O vídeo de vocês praticando as atividades aí na casa de vocês Pra ver como que tá toda essa movimentação, essa coreografia no corpo de vocês Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e vem dançar! E aí, se inscreva no canal!